E aí galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo no canal Galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, é rapidinho, um vídeo bem rápido mesmo Só pra me registrar aqui uma beleza que tem aqui na minha cidade, galera Aqui nesse setor que eu tô, fica pertinho da minha casa E tão fazendo aqui a pavimentação, né, asfáltica E tem um pé de pequi bem no meio da rua Então galera, eles não derrubaram, eles protegeram esse pé de árvore E fizeram o asfalto e deixou esse pé de árvore Então galera, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, ficou muito lindo Ficou muito bacana mesmo, vou mostrar pra vocês Beleza galera? Acompanha o vídeo aí Então galera, daqui já dá pra avistar lá o pé de pequi Eu tô filmando aqui, novamente com o celular na mão Ainda não comprei o suporte E daqui dá pra vocês verem lá, ó, já o pé de pequi E eu vou tá mostrando pra vocês galera, ficou muito bonito isso aqui Já tão fazendo as calçadas aqui, ó Aqui do lado aqui também, já tá fazendo Eu vou mostrar pra vocês como ficou lindo isso aqui, ó Vou dar aqui uma paradinha Pra vocês verem Ficou muito, muito lindo mesmo Esse pé de pequi no meio da Da avenida aqui galera Então muitas pessoas Falam que não é legal Mas eu acho que não tem perigo não Até porque ainda vão sinalizar Eles colocaram ali uns banquinhos, né Colocaram aqui uns banquinhos Eu vou dar uma parada aqui do lado galera Pra mostrar pra vocês Olha como é lindo esse pé de árvore galera É um pé de pequi É uma árvore nativa Aqui da região do Cerrado, né Aí ali, ó, dá pra vocês perceber Eu vou chegar mais perto Mas dá pra vocês perceber que tem uns banquinhos Fizeram uns banquinhos aqui, ó Tem um jardinzinho Né Tô parado aqui Aqui tem pouco movimento E vou tá mostrando aqui pra vocês Beleza? Esse aqui ficou muito lindo galera Uns banquinhos aqui, ó Ficar aqui tranquilo na sombra do pé de pequi Beleza? Olha aí galera, como é que ficou Então galera Esse vídeo era rápido Eu tava vindo ali da casa da minha irmã Fui almoçar E aproveitei aqui pra fazer Registrar esse vídeo aqui pra vocês Beleza galera? Então acompanha aí Finalzinho do vídeo aí E valeu Não esqueça aí galera De deixar o like E Ativar o sininho aí das notificações Pra você receber todos os vídeos novos do canal Se você não for inscrito Se inscreve aí no canal E sempre a gente vai Tá postando Vídeo no canal Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.